O que é e quais os efeitos da PEC 241 sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros? Como ela pode afetar os servidores e os serviços públicos? E quais os reflexos para a sociedade? Para um melhor entendimento dessa proposta que tramita no Congresso Nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, apresenta em detalhes por que a medida é considerada uma grave ameaça aos direitos trabalhistas e sociais do povo brasileiro. A proposta de emenda à Constituição, PEC 241, enviada por Michel Temer à Câmara dos Deputados em junho deste ano, tem o objetivo de instituir um novo regime fiscal para o gasto público da União, que terá como limite a despesa do ano anterior corrigida pela inflação. A medida vai congelar todo o custo com saúde, educação, transporte, segurança e tudo que seja serviço ou investimento público por 20 anos. E o dinheiro economizado será usado para pagar a dívida pública. Se aprovada, a primeira consequência da PEC 241 será o desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação de serviços. Outra preocupação gira em torno das sanções estabelecidas pelo texto da PEC aos estados e municípios que descumprirem o teto de gastos. Entre elas estão a proibição de criação de cargos, da concessão de reajustes de salários dos servidores públicos e o impedimento de realização de concursos públicos. Além disso, tendo como limite a inflação, será impossível cumprir o compromisso do Plano Nacional de Educação, PNE, de aplicar 10% do PIB nos programas educacionais até 2024. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, de 2013, a porcentagem do investimento público direto em educação em relação ao PIB do país foi de 6,2%. A aprovação da PEC também trará impacto no piso salarial do magistério que terá o seu valor real congelado. Ou seja, não haverá nenhum aumento acima do teto da inflação. Como exemplo da aplicação da PEC 241, podemos citar a despesa do governo com o pessoal em 2004, que foi de R$ 89 bilhões. Se esse valor fosse reajustado apenas pelo IPCA nos últimos 12 anos, como prevê o projeto, em 2015 o gasto seria de apenas R$ 162 bilhões contra os R$ 235 bilhões que foram efetivamente gastos. Outro exemplo notório refere-se ao orçamento do MEC. Entre 2007 e 2014, o orçamento do Ministério somou R$ 666 bilhões. Caso fosse aplicada a fórmula da PEC 241, o mesmo orçamento seria de apenas R$ 341 bilhões. Ou seja, o MEC teria tido uma receita de R$ 324 bilhões a menos do que efetivamente teve. A PEC 241 simplesmente enterra a Constituição de 1988, no que diz respeito aos direitos sociais. O argumento de um novo regime fiscal para pagar a dívida pública do Brasil não pode significar a redução de serviços básicos e indispensáveis prestados à população. E ainda, a retirada de direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros. A CNTE e seus sindicatos filiados lutarão contra a aprovação dessa proposta, pois o congelamento dos investimentos sociais nos próximos 20 anos é inconcebível com a demanda da sociedade por mais e melhores serviços públicos. Se aprovada, a medida inviabiliza as metas de inclusão do PNE, a política de valorização salarial do magistério e a perspectiva de implementar o piso e as diretrizes nacionais de carreira para todos os profissionais da educação. E você que paga impostos? Que serviço público quer para o país? Diga não à PEC 241.